A Cabeça Brasileira Conversando com você, né? Sobre a avareza, íon dos sete pecados que afetaram na nossa sequência aqui da série pra falar sobre todos eles e vendo que uma doença da alma, um sentimento que nos isola, que nos deixa pouco sociáveis, sem contribuição pra humanidade, né? Acaba fazendo com que a gente tenha um foco só em nós mesmos. E a gente sempre fala da questão da avareza em relação ao dinheiro e na verdade eu estava comentando com vocês que lendo e me preparando aqui também pra gente conversar um pouquinho, eu estava vendo que no hebraico existe uma mesma palavra que ela vai servir pra dinheiro e sangue, dalmin, né? Mesma palavra que serve pra dinheiro e sangue. Será que faz algum sentido? Tem alguma, né? Tem algum propósito nessa questão? Porque o dinheiro, o que as pessoas fazem por conta de dinheiro, né? Nossa, impressionante. É impressionante, né? É impressionante como as pessoas podem fazer coisas por conta do dinheiro. Mas isso não está ligado só à avareza, né? Está ligado a outros pecados, né? E o dinheiro é um objeto, né? Os valores, como o pastor estava falando, é que são os grandes... A grande discussão, ela precisa ser em torno dos valores realmente. E hoje a gente vive uma sociedade que a sociedade, ela está muito doente. Ela não é doente. Porque o DNA desse indivíduo, ele foi feito pra vida plena. Nós temos o nosso DNA para a vida plena. Não para uma vida com dificuldades do montante que nós vivemos hoje, né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade em que está doente porque os valores foram trocados, né? Estão transformando os valores de uma forma em que esse indivíduo não consegue mais viver plenamente. Porque ele fica imaginando. Eu para ser, eu preciso ter, eu preciso acumular. Então, começa uma disfunção comportamental muito grande. Não por conta, muitas vezes, desse DNA desse indivíduo. Quer dizer, como ele nasceu, como foi escrito pra ele viver. Mas por uma cultura que a gente vive. Então, assim, essa questão das palavras, né? Que a gente estava falando, discutindo, né? Elas são muito interessantes porque elas mostram o significado da cultura da sociedade naquele momento, né? Então, a gente pega esse início do dinheiro, né? O que era o dinheiro? Antigamente, a gente tinha uma sociedade de trocas, né? Eu fazia uma coisa, você fazia outra, a gente trocava. E aí, a gente vivia nesse compartilhamento, né? Então, o ser humano, ele era mais de compartilhar, compartilhar a família, compartilhar os bens, compartilhar o ambiente em que ele vivia. A partir do momento que vem o dinheiro, eu tenho como acumular esse dinheiro. Eu não tenho como acumular comida, mas eu tenho como acumular dinheiro, né? Então, esse indivíduo que começa a acumular, e como o pastor falou, ele não consegue distribuir esse dinheiro, circular esse dinheiro, né? Fazer circular esse dinheiro, ele está entrando num comportamento em que ele afeta todo o entorno dele. Como que afeta todo esse entorno? Uma pessoa que é avarenta, uma pessoa que tem esse tipo de espírito avarento, né? Pouco sociável, como é que ele afeta o seu entorno? Como lidar com o avarento? É assim, é bastante interessante quando a Paula estava falando, né? Essa questão do avarento, do esbanjador. Em essência, né? Essa característica do esbanjador, na verdade, é o perdularismo, né? O perdulario é que está para essa ordem aí, de não conter, de não guardar, mas, enfim, de esbanjar. Ele faz o contrário, né? Dessa questão da avareza, o perdulario. Mas é importante a gente pensar que na avareza, o que está em jogo aí, né? Tem essa questão simbólica do dinheiro. Mas o que está em jogo nele é toda uma defesa psíquica, né? É todo um movimento que ele faz enquanto uma defesa para ele não ter prazer, para ele não usufruir dos prazeres, né? E que o dinheiro possa estar se transformando em objetos que ele consiga obter uma satisfação. É por isso que a Bíblia fala, pastora, essa questão de... Por que vocês ficam se preocupando aí com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Olha lá, olha os flores, os lírios dos campos, os pássaros. E a Bíblia diz, né? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como nenhum deles. O mais simples deles. Salomão nem chegou perto. Dinheiro, né? É bens, isso traz felicidade, é isso? Aquele início onde está o teu tesouro, está o teu coração, realmente é a grande solução para isso tudo. O Evangelho conta a história de uma mulher pecadora, ou seja, que tinha uma vida não de acordo com a sociedade, contra a vontade de Deus, que tinha um vaso de alabastro muito caro. Imagina, ela reuniu muito dinheiro para comprar um vaso de alabastro caríssimo. Esse era o tesouro dela. Talvez a ideia da avareza. Esse era o tesouro dela. Quando ela encontrou Jesus, encontrou o perdão de Jesus, o amor com que Jesus a amou e a perdoou de tudo, ela vai a Jesus, quebra o vaso de alabastro, porque ela troca o seu tesouro. O seu tesouro agora é Jesus. Esse é o significado. Tanto que Judas, que era ladrão, diz, poxa, mas esse vaso podia ser vendido. E o dinheiro dado aos pobres. Ele não entendeu nada, porque ele era avarento. Ele queria o vaso. Porque o dinheiro dele ele não dava para os pobres. Sim, sim, ele roubava. É o próprio avarento que cuida de si, recebe a propina, num linguajar bem atual, e guarda na Suíça, digamos assim. Mas essa mulher encontrou o seu tesouro. Jesus diz que o reino dos céus é como alguém que negocia pérolas, encontra uma pérola de grande valor, vende tudo que tem. E compra, e substitui o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí Jesus, digamos que ele conclui dizendo, ajuntem tesouros no céu. Lá não tem ladrão, nada corrói. Vá juntando, vá juntando lá. Não ajunte aqui. O que você puder ajudar os outros, abençoar os outros, fazer pelos outros, são tesouros que você está juntando lá no céu. Lá não tem. A gente vai encontrar tudo lá. É lógico que ele não vai ser rico no céu, porque a figura não é essa. Nós já somos profundamente abençoados, porque recebemos a vida eterna, que é o grande galardão. Viver eternamente, talvez seja o maior tesouro, além do tesouro grande que é Deus, porque viver a vida eterna sem Deus é péssimo. É viver a vida eterna com Deus, olhando face a face, num Deus amoroso que se deu. Olha só, a avareza pode acarretar doença física. O que a gente está falando, um sentimento, uma doença da alma. Mas ela pode acarretar doença física? É. Doutora, eu estava falando sobre uma questão. Prisão de ventre, normalmente os avarentos sofrem de prisão de ventre, por incrível que pareça. E aí a gente pode ver uma série de patologias, de todas essas. Porque ele retém, ele não quer dar presente, ele não quer trocar, ele não quer ofertar nada. Ele faz uma escolha de se isolar, ele faz uma escolha muito narcísica, né? Nas suas primeiras trocas, né? Afetivas e todo o corpo relacionado com essas trocas afetivas, né? Quando a gente fala da boca, de se alimentar, tem a questão anal das fezes e aí a prisão de ventre. Não é à toa que tudo isso está aí se perpassando psiquicamente também. E há o adoecimento físico, sim, com certeza. Insatisfação, são pessoas insatisfeitas, mal-humoradas, são pessoas difíceis de trato, então são pessoas que ficam isoladas, podem entrar em depressão. Então aí a gente vai vendo um acúmulo de disfunções e desarmonia, né? Desse comportamento desse indivíduo, levando a um problema familiar, né? Porque o indivíduo, ele não fica só nele, né? Ele desarmonia todo um ambiente. Mas você estava falando sobre uma questão que é importante, porque o que acontece? Nem toda a pessoa que é chamada de pão duro, ele é avarento, né? Então nós vivemos uma sociedade em que a gente precisa saber lidar com o dinheiro. E saber lidar com o dinheiro é economizar também, é planejar, é antecipar. Ana Paula, deixa eu te cortar aqui numa coisa. Pão duro é pão duro, econômico é outra história. Sim, mas às vezes a pessoa sofre esse bullying, né? De dizer, ah, ele é muito pão duro, mas por quê? Porque ele faz uma economia, porque ele se planeja. É organizado. Isso é. Porque o pão duro tem uma característica forte, né? O pão duro é uma característica forte da avareza, né? É, o campo... Realmente. A pessoa não faz nada, o cara ou a cara, né? Também é homem e mulher, né? É uma coisa que às vezes... Ele não negocia, não se negocia, não há possibilidade. Porque vai gastar o dinheiro, vai ficar com menos, vai... Não dá um presente, porque não, puxa, é meu, eu quero pra mim, não dou pra você. Desculpa. Não, mas é... É uma boa frase. A generosidade não é gastar rodo. É, exato. A generosidade cristã, se a gente lembra que Jesus multiplicou os pães e mandou os discípulos recolherem os restos. É isso aí. Sim, é isso aí. É, existe um texto antigo do cristianismo que diz que você deixa a sua esmola suando nas suas mãos até que você saiba pra quem você vai dar. Então, a generosidade é dar, mas com consciência, com sabedoria, sabendo que o que eu tenho, Deus pode chegar e dizer, eu preciso disso agora. É, e vai, né? E vai mesmo. Estar debaixo da direção de Deus. Não é você não ter, pelo contrário, não há uma crítica à riqueza. Com certeza. Há uma crítica à riqueza que só me beneficia em que eu não estou à disposição de Deus pra usar quando necessário com quem precisa. Não é errado ter duas camisas. O errado é olhar o meu irmão que não tem nenhuma e manter as duas. Eu preciso me desfazer dela, porque Deus olha pra mim e diz, olha, você precisa ajudar. É isso aí. Como curar? Tem cura? Essa doença, esse pecado, a questão da avareza, tem cura? Quais são os antídotos pra esse tipo de comportamento? Pois é. Eu acho que ilustrando fica bem mais fácil pra gente conseguir aí compreender, né? Esse possível, né? Quando falamos de cura. Uma coisa que está ali instituída na Constituição, na estrutura do sujeito, vai se manter. O que acontece é ele poder se ver e tentar modificar as suas atitudes, as suas formas de se expressar com aquilo, de uma maneira onde ele toma uma consciência de que eu tô frágil aqui, eu caio aqui. Como lidar com isso de uma outra maneira? E isso tá ali já. E o que que acontece, né? Também, numa outra peça sobre o avarento, ele tem um sonho, ele faz umas escolhas, ele tem uma questão natalina, e aí ele tem o natal do passado, do presente e do futuro, e ali ele vai podendo se ver e os efeitos das suas atitudes com os outros, com a sua vida, né? A própria miséria que ele nunca quer se ver nesta miséria, ele acaba se vendo numa miséria neurótica, de um sofrimento tão grande, e onde ele vai podendo conseguir modificar as suas relações e melhorar com as pessoas e com tudo que ele tá fazendo, né? De repente ele pode se ver naquela miséria e talvez sem ninguém pra lhe estender a mão, pra compartilhar, pra dar uma camisa, né? E ele vai dizer, caramba, o que que é isso, né? Eu não posso mais ser assim, eu não posso mais ser assim. Olha só, eu vou pro nosso intervalo e eu volto pra gente ainda refletir sobre essa questão, antídotos, pra questão da avareza. Tá bom? Intervalo, eu volto já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, 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 mais de Deus pra mim Legenda por Sônia Ruberti